Salve torcida do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Urgente! São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Ceará. Últimas notícias. O São Paulo finalizou neste sábado, 17, a preparação para o duelo com o Ceará, que ocorre no domingo, 18, às 16 horas, na Arena Castelão. Após uma ativação física no gramado, os jogadores foram divididos em dois times para um treino técnico. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor muito. Obrigado! O trabalho teve foco em troca de passes, movimentações, cruzamentos e finalizações. Os atletas Moreira, Arboleda, Nicão, Caio e Gabriel Neves seguiram com os tratamentos de suas lesões, enquanto André Anderson participou normalmente de toda a atividade. No período da tarde, a delegação são paulina viaja para Fortaleza, local do compromisso da 27ª rodada do Brasileirão. E aí torcedor do São Paulo sua opinião é muito importante, o que você achou? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você. Legenda Adriana Zanotto